Pelo menos agora o dinheiro que eu recebo dá pra cobrir os custos. O lado bom é que eu nem cheguei a fazer modulação, não. Não cheguei nem a fazer revisão da minha palio. Agora deixou de ser terceiro sargento para a gente ter de terceira classe. Não tava cabo? Não. Aqui na rodoviária não tem soldado, cabo, sargento, não. Não, tá falando na PM, pô. Então. Ah, você falou terceiro sargento? Não, eu tô falando agora tu. Agora tu deixou de ser terceiro sargento para a gente ter de terceira classe. Não era terceiro sargento, era subtenente. Agora tu deixou de ser subtenente para a gente ter de terceira classe. Vai ter que atualizar, tu me leio do vídeo novamente. É, realmente. Nossa, Nogueira, o que você fez? Pra mim não bateu. Caralho, Nogueira, você matou o cara. Eu tenho um elastômetro aqui. Eu tenho um elastômetro aqui. O pão, um enduro. Liga o pão. De vestido. De visual pela equipe. De visual pela cabeça dela pra trás. Sério? Nossa! Bora, June! Eu acho que eu vou tirar foto com o Camaro. Não, você não pilota o caminhão? Ah, foda-se. Não é porque eu não piloto que eu não posso tirar foto. Realmente. É claro que não. Não estamos em São Paulo, que não pode falar nada. Ui. Isso. Até porque quem é em São Paulo vem que eu vou mostrar. Eu entrei que eu porto dentro. Ah, então se fosse. Pra mim a porta tá fechada. Eu não sei nem como os malucos ainda estão conseguindo postar vídeo. Mas não estão. Não, tem uns malucos que eu tô vendo que estão postando vídeo. Hum, interessante, viu? O que foi? Ué. O que foi do que, Zeruela? Não, eu tô perguntando o que foi que você falou interessante, gostou da porta. Ah, eu não posso achar interessante, uma R1000. Olha, eu achei que era comigo ainda. Eu não posso achar interessante, uma R1000. Ele achou que eu sou que achar dele bonito, doutor. Não, eu achei que você tava, entendeu? Passando assim, ó, com a pistola. Se eu tivesse porte, eu tava com uma. Mas não tem, então não tem como eu ter, né? Não tem problema não, capaceteiro. Acho que eu amo o diabo também. Tá tranquilo. Tendo buraco, tu tá entrando. Igual eu, tá certo. Valeu. Olha lá. É que me pariu, velho. Isso, moleque é foda, mano. Caralho. Olha a motinha aqui, ó. Ih, contramão. Oxe, 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 oxe. Olha lá. Não viu, é cego. Vai, só vai. Vai, Pereira, vai Pereira, desembarcando. Valeu, meu patrão. Tá na mão, viu? Valeu, guerreiro. Entregou de graça. Parabéns, viu? Valeu, meu patrão. Essa viseira aí tapou toda a tua visão. Opão, Unidade Bravo acabou de capturar uma indivídua que tá fazendo tráfego. Que é sério? Uma rúfia, final do emplacamento, nono, primeiro, nono. Quer ser meu QTC? O maior tabletão aqui. Tava no último, hein? Ao lado do estacionamento vermelho. Foi pego no último, hein, cara? Caralho. Tá bem aí, meu filho? Tudo certo. Tá tudo certo. O maior tabletão. Ô, Madruga, tira a foto daquele tablete ali pra não dizer que nós tá implantando essa porra. Ah, com certeza. Fala aí, Focos. Aí, ó. Olha o tabletão de vidro. Passou na nossa frente, saiu rampando ali as escadas. Como que é teu nome aí, Joe? Nem viu ninguém. É Jamal. Jamal, velho. O que é que ele tinha aí, pessoal? Olha ali, ó. Tá vendo ali no chão? Foi na última unidade das drogas aí. Nossa, olha esse tijolo aqui. Hum, esse tijolão aí. Manda... É, esse é o tabletão de maconha que acabou de entregar aí na última unidade. Tem um... Já revestaram ali? Já. Com ele não tem nada e na moto também não. Era a última. Pegamos na última. Pegamos na última entrega aí. Mas a gente tá com prova aqui na câmera. Tá com prova em vídeo aí. Cara, mas só que não tem nada, né, mano? Não tem nem dó. Delegado, tá no 97? Delegado, tá no QAP? Pô, tio. Consegue comparecer comigo com o QTH? O QTH tá na rede, se você puder comparecer. QSL, QT aí. QSL, TKS, aguardo. Poxa, então vê, você vem de droga. Não tava com nada também? Não tava com nada também. Ambric armamento. Como é que esse cara tá fazendo isso? Rapaz, eu também não sei. Magia. Esse aparelho parece que tá até pronto pra guerra. Tá com bota, calça, tá tudo bonitinho, pronto. Ei, ainda... Não, hein. Eles me pegaram, mas eu não tenho nada no meu corpo, velho. Mas o que que tem? Flagrante, delito? Tem que ter... Você tem que ter alguma coisa no teu corpo pra você ser preso pro flagrante? Não, existe nada mais acusatório do que um flagrante. Entendeu, hein? Entregou na nossa frente, cara. Tu quer ser preso tendo alguma coisa contigo só? Rodou, rodou, pior. Acabou. Pior que você ainda deu azar de rodar na última. Fica parado aí, fica. Ah, fica na moralzinha. Eu tava na moralzinha até agora. Então fica na moralzinha. Fica pianinho, Gil, vai. Aí, delegado. Flagrante na última entrega de droga. Pô, é burro demais, hein? Pois é. Aí quer falar que não pode ser preso porque eu não tô com nada com ele. Simplesmente temos provas em vídeo que ele foi pego traficando, velho. Você tava com a cama de corpo ligado? Prova em vídeo, meu querido. Prova em vídeo. Tem três caras aqui descendo de um carro em mim aí. Bota o bagulho aí agora. Ai, vou gravar aqui. Ah, depois que o bagulho já tá no chão, velho. Não. Depois que o bagulho já tá no chão. Beleza. Então, ele admitiu. Acabou de admitir. Ah, tá certo. Então, cadê aí que você tá saindo daí da base? Depois me mostra, então. Mostra, sim. Ei, o cara pede pra gravar só depois quando estão aqui. Já tá o bagulho no chão aí, já. Eu levava pra aquele lugar só pra... Não, 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 não. Calma aí. Tá tranquilinho agora que eu mando a dessa, mano. Rodou, rodou. Acabou. Ô, delegado. O senhor, se quiser, é levar ele. Mas vocês têm vídeo ele saindo. Tem, tem. Tem, tem. A gente pegou ele. Beleza, depois eu apresento. Bora lá? Depois eu apresento ela. Pode levar. Você desencaminhou. É melhor? Vocês levam, né? Aí, delegado. Quer que você leve? Não, ele pode levar a moto dele. Tá. Vamos lá, então. Eu acompanhei. É... Ah, esquece. Já consegui colocar a cabeça. O mesmo tá me ignorando. Pega pelo braço. Pega pelo braço. Pega pelo braço. Tá se fazendo de coitado. Central, copia papo ao meu Fox? Copiado. Só pra informar aí. Iniciando o acompanhamento a uma robozona 1250. Qual a coloração da moto? Positivo. Uma coloração escura. Puxa, ruxa, copo Alço. Tá em forma. Puxa. Que pariu. Mano, não é muito muito meteu essa, né? Mete. Vou colocar lá na barra. Ô, Leandro. Só dá uma afastada aí no rádio, que tá meio estourado. Solta. Desce. Eu vou embarcar contigo aí. Calma aí. Ué, não tem espaço? Acho que não, porra. Tem, porra. Já tem três ali, ué? Quatro? Não? Como assim tem quatro? É isso. Alá. Aluco. Pronto. E os três, os dois polícias. Vai. Não. Sim, são três. Dá pra entrar, mas não dá nada. Vem, vem aqui, velho. Pega aqui, pega a carona aqui, só vem. Eu vou na frente, foda-se. Até que pariu. Só dá uma segurada que essa tranqueira aqui é uma merda, viu? Só um minuto, tá bom. Nossa, que motorio. Vai na frente, vai. Essa tranqueira aqui é meio ruim.